Vem TJ, é um prazer ter você aqui Junte-me, solado Nosso som é mais se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Seja que eu não passe Vamos juntos Já me enganar O piseiro vai empolgar O piseiro vai empolgar O piseiro vai empolgar O piseiro vai empolgar